Poliposition maiúscula de Leclerc nas ruas de Baku, mandando aquela luneta pra cima do segundo. Oscar Piastre. Eu tinha cantado essa bola aqui ontem, hein? Numa classificação movimentadíssima que viu Norris eliminado no Q1, Verstappen apenas com a sexta posição atrás de Sérgio Pérez. Faz tempo que isso não acontecia. Novatos à frente dos experientes, colapinto mais rápido que Albon, Berman mais rápido que Hulkenberg. Num sábado que ainda viu durante a manhã, uma quinta posição muito boa de Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, no dia em que seu adversário direto pelo título zerou mais uma vez com vitória de Joshua Dirksen, do Paraguai. Então, senta aí pra gente falar de tudo, porque o domingo promete lá em Baku. Vamos lá! No TL3, aqui está a tabela, Russell foi o primeiro à frente de Norris e Leclerc. Em uma sessão interrompida, porque Berman fazendo o que novatos fazem, bateu. TL3, esse que é exemplo do TL1 de ontem, teve bandeiras vermelhas. Mais de uma. Depois de sessões com tempo firme, ontem no TL1 e no TL2, o TL3 foi diferente. Subindo a régua de desafio para os pilotos numa pista sempre bastante desafiadora. Pista de rua com asfalto liso, sabe como é que é? Na Fórmula 2, o paraguaio Joshua Dirksen venceu a corrida sprint. Ele largou em quarto, pulou para terceiro logo na primeira volta e fez duas boas ultrapassagens para assumir a ponta. Sobre Christian Mansell e Gabriele Mini, que estreia, inclusive, no carro da prema, substituindo Oliver Berman. Foi uma corrida bem menos movimentada do que o esperado, porque Fórmula 2 sempre é mais apimentada que Fórmula 1. Uma galera querendo mostrar serviço, numa pista que potencializa isso, Baku. Portoleto mantinha uma oitava posição e um safety car. No final, ajudou a juntar o pelotão e partiu, então, no final de pneus novos para a briga. E conseguiu ganhar boas posições, cruzando a linha de chegada, então, em quinto. É um bom resultado para ele, especialmente pelo fato de que seu adversário, Isaac Hadjar, não pontuou. Amanhã, está aqui o horário, bem cedo, temos a corrida longa da Fórmula 2. E, por enquanto, sigo em contato com fontes bastante próximas da situação, nada anunciado sobre o futuro de Portoleto na Salver. Quando eu souber, vocês serão os primeiros a saber e pode confiar, as informações são quentes. Ah, mas está dizendo que vai acontecer? Não, em momento algum eu disse isso, mas o anúncio é considerado bastante possível e até provável. Mas, na Fórmula 1, sempre há muita gente correndo atrás da mesma vaga e tem um argentino aí, apavorando e sem contrato no ano que vem. O Qualy começou às 9 horas da manhã, aqui do nosso horário, tempo firme, 29 graus de temperatura ambiente e 38 no asfalto. O vento, hoje, estava bem menor e numa pista de rua, em que ele se canaliza pelos prédios, é muito mais poderoso do que num descampado como o Silverstone. Portanto, sempre pode fazer muita diferença e, em várias ocasiões, na Embacu já fez. O Q1 começou com todo mundo ir pra pista de pneus macios, exceto as duas Mercedes de Russell e Hamilton, que ficaram de médios. Com oito minutos no final, Albon espetou a Williams na oitava posição e o argentino Franco Colapinto passou e fez o terceiro tempo. Um décimo atrás da ponta, aquela altura ocupada por Sérgio Pérez. Pérez, vocês sabem que é considerado um especialista em circuitos de rua. Aquela altura, pra gente ter um norte da evolução nos tempos, 1-43, 2-1-3 pro mexicano. Mas, na sequência, a Leclerc passou e fez 1-42, 7-7-5. Meio segundo mais rápido, já mandando lembranças. Albon passou, então, melhorou e colocou a Williams em segundo, enquanto lá embaixo, drama. Os dois adversários pelo campeonato, Verstappen o favorito, Norris o desafiante, fora da zona de classificação, na degola. Verstappen conseguiu uma volta suficiente pra sair do apuro para a terceira posição, mas Norris, além de cometer um erro na última curva, foi atrapalhado por uma bandeira amarela. Com isso, não conseguiu melhorar e foi eliminado, então, prematuramente. Eliminados, então, Ricardo, ele, Norris, inacreditável, Bottas, Joe e Ocon. O Q2, no começo, parecia que seria, então, uma batalha entre Red Bull e Ferrari. Verstappen e Leclerc, com Norris já fora da disputa. E, possivelmente, Sérgio Pérez podendo ser um fator a mais ali. A tabela tinha Verstappen e Leclerc, Pérez e Sainz, os quatro mais rápidos, depois Piastri, Russell, Berman, olha lá o garoto, seguidos de Albon, Hamilton e Hulkenberg, esses passando P3. Naquele momento, na degola, cola pinto, Alonso, Gaslit, Sunoda e Stroll. E, com o cronômetro zerado, Berman passou, ficou fora por pouco, décimo primeiro, mas, mais rápido que Hulkenberg, isso é sempre interessante, analisando um piloto que tá fazendo seu segundo grande prêmio. Primeiro final de semana completo. E o outro novato, cola pinto, passou na sexta posição, botou a segunda Williams no Q3 também, à frente de Albon. Eliminados com isso, Berman, Sunoda, Gaslit, Hulkenberg e Stroll. Chegávamos no Q3, hora da verdade, e eu tinha falado ontem, Leclerc era meu nome pra pole. E uma pausa pra fazermos uma reflexão sobre o estágio atual da Fórmula 1. Quatro equipes já venceram esse ano, sete vencedores diferentes. Verstappen, Piastri, Norris, Sainz, Leclerc, Hamilton e Russell. Não dá pra entender quem fica procurando no passado algo melhor. O Q3 começou com o Russell abrindo os trabalhos, puxando a fila e fazendo sua primeira volta. 1,41 e 9 pra ele, na sequência Piastri 1,41 e 8. Vem então o Leclerc e 1,41 e 6. Sainz passou, não conseguiu fazer menor do que ele, 1,41 e 8 também. As duas RBR vinham em volta, Verstappen passou e foi quinto. Sérgio Pérez passou e foi quinto, empurrando Verstappen pra sexto. As duas Williams fecharam suas voltas, Albon ligeiramente mais rápido que o argentino Colapinto, 1,249 da ponta, enquanto Franco ficou 1,280. Quando o replay apareceu, deu pra entender a volta ruim de Verstappen. Ele deu uma traseirada com uma bela corrigida, mas perdeu um tempo danado com isso, naquela última curva que leva ao trecho final de alta, também onde Norris errou. Tem uma zebra alta naquela saída e a prancha debaixo do carro prende ali e parece de fato que o cara tá surfando em cima de uma onda. Começando a segunda e última rotada de voltas rápidas, a Williams comete um daqueles momentos bizarros que deve fazer James Valdas a noite dormir chorando. Mandaram Alexander Albon pra pista com aquele equipamento de refrigeração em que eles colocam gelo seco pra soprar ar fresco pra dentro do carro, instalado ainda na Williams. Alguém avisou pelo rádio, ele percebeu e encostou na saída do pit lane, mas não tinha o que fazer. Ele ainda removeu o dispositivo, jogou pra fora, alguém pegou e recolheu, mas já está sob investigação por um unsafe release, ou seja, ser liberado pra pista em condição insegura. Faltavam 2 minutos e 40 segundos pro final e aquele momento de teremos uma bandeira vermelha, o que vai acontecer? Mas já tinha vários prestes a abrir a volta. Felizmente, Albon conseguiu sair dali pra não atrapalhar ninguém e permitir que o Qualys se desenrolasse. Russell passou quarta posição, Hamilton sétimo. Piatri veio e colocou o carro na segunda posição, 0.076 de Leclerc. E o Monegasco veio e melhorou sua volta. 1.41.365, um tempo arrasador. Deixando com isso, Piatri mais de 3 décimos atrás. É uma baita diferença numa volta longa como essa. Faltavam os 2 Red Bull. Passou o Sérgio Pérez, quarta posição, 1.41.8. Verstappen veio, não encaixou uma volta e ficou apenas com a sexta posição. E Colapinto conseguiu uma volta boa o suficiente pra ficar à frente de Alexander Albon. 1x1 pra eles. Enquanto Logan Sargent, em 36 grandes prêmios, não conseguiu fazer isso. P9 pro argentino, P10 pro tailandês. O que esperar pra amanhã? Essa é uma pista com uma pegada parecida com o Montreal. É grande a possibilidade de safety car. O trecho final tem 2.2 km de aceleração plena. E os carros da Mercedes têm sido os mais rápidos neste setor isolado. O que os ajudará amanhã em ultrapassagem e também pra defender-se delas. Norris tem que torcer por uma corrida acidentada com o safety car que trunque as coisas e junte o pelotão várias vezes. É sua chance de tentar chegar na frente de Verstappen. Ele precisa descontar 8 pontos por grande prêmio. E não tivesse tido problemas, teria saído na primeira fila, junto ou muito próximo de Piastri, num dia em que Verstappen parte de sexto. Parece certo que a McLaren levará o campeonato de construtores, mas o de pilotos ela tá fazendo um esforço danado pra ficar longe, fora da briga. Eu não vou cravar Leclerc como favorito por uma questão muito simples. A Ferrari às vezes gosta de dificultar a própria vida. E essa pista estatisticamente já deu algumas corridas malucas. E favoritos não gostam de corridas malucas. É por isso que Norris pede pelo caos amanhã. Algo me diz que a vitória será de Oscar Piazza. Por quê? Não sei. Um mero feeling. E vocês? Se quiser, comente aqui seu palpite pro pódio. Primeiro, segundo e terceiro. Não custa nada. Como também não custa nada deixar o like. Mas eu já falo disso. Amanhã, aqui está o horário, a corrida e às 8 horas da manhã. Fique atento aos horários. Vem avisando aqui pra galera. Se acordar às 10, achando que vai ver a largada, vai ver o pódio. Acabou a corrida e eu apareço aqui por um short de 60 segundos comentando do resultado. E às 18, vejo vocês aqui pra nossa live. Respondendo seus superchats, as perguntas de sempre e dando aquelas risadas como de costume. Aproveito pra fazer o merchan do meu livro. Especial em gol, velozes histórias do automobilismo que seguem a venda no site da editora Gulliver. Estamos na terceira tiragem. Já já vem a quarta. Porque vocês seguem comprando e a gente segue mandando pro Brasil inteiro. Nessa semana, terça-feira, episódio temático do Rock in Rio. A história dos encontros da Fórmula 1 e do automobilismo. Tem baterista do ABBA andando e marcando ponto de Fórmula 1. Líder do Guns N' Roses, amigo de Kimi Raikkonen. Um Beetle ajudando a bancar a carreira de um piloto de Fórmula 1 que depois foi campeão. Quarta-feira, pequena grande história da pane seca de Jack Brabant. Foi empurrado até chegar num poço de gasolina. Completou e seguiu viagem. Viagem não, né? Seguiu corrida. Então, aproveite seu sabadão e aproveite pra deixar o like que é de graça. Não custa nada, você sabe. Ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. Olha o esforço. Perto de zero. Tutorial tá dado. Peço também pra você gastar com a gente uma das hypadas que você tem direito. São três por semana. Que você pode puxar a caixa de comentários e apertar aí pra mostrar que você gosta deste canal. Desse rostinho bonito. Nossa comunidade aqui é poderosíssima. A gente tem sempre mais likes, mais comentários. E agora mais hypes que canais 10, 15 vezes maiores do que a gente. Pode conferir. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos amanhã depois da corrida e na live. E também pelas nossas redes sociais. Instagram, threads e TikTok. Criei hoje uma conta no Blue Sky. E temos um site no ar. Sbaixengol.com.br Onde temos notícias por escrito também. E você pode conferir. Nosso canal de WhatsApp pra notificações tá batendo no limite. 1024 pessoas. E já já a gente vai migrar pra aqueles canais de transmissão. Então você vai poder achar a gente mais fácil no WhatsApp. Temos canal de notificação no Telegram. Onde você entra também. E recebe notificação de todos os vídeos que fazemos por aqui. E das notícias. Ou seja, se você não encontrar a gente. É porque não quer. Estamos em todos os lugares. Beleza? Então é isso. Valeu. Ótimo sábado. Aquele abraço. Ótimo sábado.